É cada vez maior o número de pessoas que buscam o mercado de franquias para abrir seu próprio negócio. Já falamos aqui dos diversos benefícios que o franchising dá para o empreendedor. E eu imagino que você já deve estar todo empolgado para ter uma franquia para chamar de sua, né? Na maioria dos casos, comprar uma franquia é um grande investimento financeiro e uma mudança de vida. Muitos franqueados trocam seus empregos atuais para realizarem o sonho de tocar seu próprio negócio. Portanto, você não pode se dar ao luxo de fazer negócios com um franqueador em quem não pode confiar. Então, se liga no vídeo de hoje porque eu vou compartilhar com você que deseja se tornar um franqueado de sucesso quais são as perguntas mais importantes que você deve fazer para o franqueador antes de assinar o contrato e de comprar a sua franquia. Pergunta número 1. Qual é a história da sua empresa? Gente, para entender o futuro e a seriedade de um franqueador, é preciso entender de onde ele vem. Como assim, Bia? O bom franqueador normalmente possui ou já possuiu lojas próprias do negócio, já operou e validou com sucesso o business antes de franquear e de expandir a sua rede. Então, se você está comprando uma franquia que tem histórico positivo, pode ter certeza que as chances de você ter sucesso são bem maiores. Pergunta número 2. Quem são os líderes à frente da franqueadora e como eles pensam? As lideranças à frente da companhia dizem muito sobre o negócio. É importante que você tente conhecer ao máximo quem são os fundadores e sócios da rede, pesquisar sobre suas trajetórias, entender se são éticos, quais são os valores em que acreditam. Além disso, uma das coisas principais é entender se os líderes e time da companhia estão de fato comprometidos com a construção de uma rede sólida e sustentável nos próximos anos. Ter líderes muito dedicados ao negócio no dia a dia e apaixonados pelo business é um grande diferencial para o sucesso. Você já viu algum negócio sem dono dar certo? Pois é, eu também não. Pergunta número 3. Como é o relacionamento da franqueadora com outros franqueados? Entender como o franqueador se relaciona com os franqueados existentes é um componente importante do seu processo de tomada de decisão. Um bom franqueador terá treinamentos e rotina de suporte muito bem definidas para a rede. Aqui na SMZTO, por exemplo, temos marcas que possuem universidades dedicadas ao treinamento de franqueados e seus times. Além disso, é importante entender se o franqueador tem uma rotina de relação colaborativa com os franqueados. O bom franqueador é aberto para escutar e implantar sugestões vindas da rede e é parceiro do franqueado nos momentos bons e nos momentos ruins também. Pergunta número 4. Como é a satisfação dos franqueados atuais pelo negócio? Sempre recomendamos que potenciais franqueados visitem operações da franquia, liguem e conversem com franqueados atuais para entender se de fato o que é apresentado no plano de negócios se concretiza. A visita a unidades também te ajudará a vivenciar a rotina do negócio na prática, o que é importante para você entender se tem mesmo fit com o segmento e com o dia a dia da franquia. Você também deve procurar saber quantos litígios a empresa franqueadora enfrentou por parte dos franqueados. Muitos litígios devem fazer você pensar duas vezes antes de assinar o contrato de franquia. Muitos litígios devem fazer você pensar duas vezes antes de assinar o contrato de franqueados.